Começa com uma pessoa um pouco mais bonita, não tão divertida, mas mais bonita pelo menos. Então, vamos ver se agora tá tudo certo, beleza. Então, ó, vamos dar aquela recapitulada básica no que a gente falou nas últimas aulas, tá? E aí a gente volta, a gente começa lá com as alterações ambientais a nível aquático. Não tem problema, a gente... Isso aí, damos um jeito. Que é o nosso problema técnicos aí hoje. Então, olha lá, a gente comentou que essa atmosfera, esse globo, essa parte de gás que tem em volta do ar da gente, ela nem sempre foi assim, né? Então, essa atmosfera, esse bloco de ar aqui em volta, ele no início, ele não tinha essa composição. Ele tinha essa composição aqui. Qual que é a diferença em termos de desenvolvimento da Terra, vamos dizer assim? Essa estrutura, essa composição de gases aqui, retinha uma grande quantidade de temperatura, uma grande quantidade de calor. Então, quando a gente olha pra atmosfera primitiva, essa grande quantidade de calor, grande quantidade de CO2 e de gás metano que tinha na atmosfera, faz com que a atmosfera retenha muita temperatura. Então, a gente tinha uma temperatura média da Terra aí, no céu, na sua Terra primitiva, beirando os 200 graus. Então, uma temperatura média de 200 graus. Então, vocês imaginem como que era um verão, como que era um inverno nessa época. O que que acontece que tem essa grande viradinha de chave? Fotossíntese, tá? Então, a fotossíntese, qual que é o processo? Eu vou capturar gás carbônico, capturo água e gás carbônico, basicamente, né? São as fontes de energia pra fotossíntese, fontes de moléculas pra fotossíntese. E nessa captura, eu transformo isso em matéria orgânica. Então, eu retirei a fotossíntese, é um processo que vai retirar todos os gases que estão na atmosfera. Então, o que que vai acontecer? Eu diminuí a concentração de gases que retinham temperatura, que retinham calor. Quando, eu tinha falado tudo isso, gente. Ai, que raiva! Acontece, eu libei. Quando isso aqui acontece, eu tenho a fixação desses gases em matéria orgânica, eu retiro eles da atmosfera e libero o gás oxigênio em troca. Isso permitiu que a gente tivesse duas coisas, basicamente. Primeiro, a redução da temperatura e segundo, o aumento da respiração aeróbica. O que que é a respiração aeróbica? É um tipo de produção de energia que as células fazem, que produz uma quantidade de calor, uma quantidade de energia celular muito maior. Então, permitiu duas coisas. A fotossíntese, o surgimento da fotossíntese, permitiu duas coisas. Redução da temperatura terrestre e o aparecimento da respiração aeróbica. Ou seja, excesso de produção de energia. Esse excesso de produção de energia permite uma complexidade maior dos indivíduos. E aí, qual que é o grande detalhe? Que é o que eu estava falando agora há pouco para vocês. Que, né, infelizmente eu não estava pegando alto. A gente, nenhum cientista que vai falar sobre clima, vai dizer que o aquecimento global, ele não tem uma interferência natural. Sim, ele tem uma interferência natural. Quando a gente pega há 250 mil anos atrás, a gente estava vivendo numa era glacial. Nessa era glacial, boa parte do planeta já estava congelada, as temperaturas médias eram ali perto dos 5 graus. Então, era muito mais baixo do que a gente encontra atualmente. Então, a gente está num processo de aquecimento da Terra? Sim, estamos num processo de aquecimento da Terra. Só que, qual que é o grande detalhe? Quando eu saio de uma era glacial e vou para uma era de aquecimento, esse processo vai durar aí, pelo menos, uns 100, 150 mil anos. O que a gente tem feito? E isso bate, bate assim, estatisticamente, galerinha. Eu tenho acelerado, o ser humano tem acelerado cada vez mais o processo de aquecimento que é natural. Então, o aquecimento global, que aumentaria um grau a cada 100, 200, mil anos, está acontecendo em 50. Então, a Terra aqueceria um grau a cada mil anos. A gente aqueceu um grau em 50 anos. Essa é a grande diferença. Então, você pega aí os cientistas, a galera que fala sobre clima, eles não vão, ninguém vai negar que estamos em uma era de aquecimento. Estamos, sim, em uma era de aquecimento. Só que o ser humano tem acelerado esse processo. E é essa aceleração desse processo que tem causado todos os impactos ambientais e que daqui a 50 anos, provavelmente, a gente já esteja em uma catástrofe ambiental muito maior do que a gente conseguir imaginar hoje em dia. Mas, daqui a 50 anos, a gente conversa. Então, falando sobre efeito estufa, o que é o tal do efeito estufa? É esse processo de aceleração do aquecimento da Terra. Então, eu tenho liberado aqueles gases que estavam retidos em forma de matéria orgânica, seja matéria orgânica em forma de petróleo, seja matéria orgânica em carbono mineral, ou seja até matéria orgânica que está aí na floresta. Quando eu tiro a floresta, queimo a floresta, eu estou liberando esses gases de volta. O que isso vai causar? Um aumento da concentração, um aumento da retenção de calor e um aumento da retenção de calor na superfície vai fazer com que a temperatura média saia aí dos seus 22, 25 graus para 28, 30 graus. Só que qual que é o grande detalhe? Parece um aumento pequeno? Parece, mas eu estou falando de temperatura média. Ou seja, vai ter lugares que vai bater, como a gente está vendo lá nos Estados Unidos agora acontecendo, no Canadá acontecendo, sensação térmica de 50 graus. gente morrendo de calor. Então, eu escuto muito do pessoal que diz que aquecimento global é balela que está frio. Mas está frio, olha aqui. Aqui em Curitiba bateu menos 4 graus hoje. Se bateu menos 4 graus significa que não existe aquecimento global. Ai, meu Deus do céu. É justamente essas variações intensas de temperatura, essas variações intensas de regiões de chuva, que é o aquecimento que provam, inclusive, o aquecimento global. Então, eu tenho uma parte do globo terrestre que está tendo temperatura de 50 graus, de sensação térmica de 50 graus. Então, ao mesmo tempo que a gente está no inverno aqui, e é normal a gente ter essas temperaturas, eu tenho lugares que estão batendo recorde de temperatura o tempo todo. E aí, uma coisa que eu falei para vocês na última aula, que a gente precisa começar a prestar atenção, e aí se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, é que a temperatura, galera, a gente precisa mudar um pouquinho o nosso discurso, tá? Não é que esse ano bateu recorde de temperatura. Ou seja, esse ano foi o ano mais quente dos últimos 50. Não. Esse ano é o ano mais frio dos próximos 50. Nos próximos anos, a gente vai ouvir cada vez mais. Só que quanto mais a gente fica olhando para o passado e se comparando com o passado, pior vai ser. A gente precisa tomar consciência de que o nosso futuro é bem catastrófico, em níveis ambientais, extremamente catastrófico, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir mesmo? Estão me entendendo? Ou eu estou falando muito rápido? Me avisem aí, tá? Então, a gente precisa mudar um pouquinho esse nosso discurso, parar de pensar e de se comparar com o passado, e começar a pensar que esse é o mais frio dos próximos 50 anos. Então, a coisa só vai piorar daqui para frente, tá? Quem são os grandes causadores ou grandes impactos aí do aquecimento global? Quem é que causa a maior emissão de gases de efeito estufa? A gente sempre, não que as fábricas, não que as indústrias, ou que os carros, o excesso de uso de automóveis não seja um problema, tá? Eles são um problema, mas a gente nunca relaciona um ambiente rural a um ambiente poluído. E esse é o nosso grande problema. A gente não relaciona um ambiente de, ai, meu Deus, eu vou para o campo, porque no campo eu tenho um ar mais puro. No campo, a produção de gado, esse nosso consumo excessivo de carne, e tudo o que vem do consumo e da distribuição, da produção, do consumo e da distribuição de carne, isso eu estou falando, gente, numa plena conceito de que eu não sou vegetariana, mas evito, tenho reduzido bastante o consumo de carne. Mas, o grande BO, o grande BO do aquecimento global é o consumo de carne, consumir a venda de carne, tá? Porque para você produzir um quilo de carne, você emite toneladas de gás metano, toneladas de gás carbônico, e consome litros e litros e litros de água. Um quilo de carne, consome 250 mil litros de água potável. Então, vocês estão sofrendo com a falta d'água? Culpa o agronegócio. Fechou? E ai, a gente falou sobre chuva ácida, né? O que é o atal da chuva ácida? Os gases sobem, esses óxidos vão subir, esses óxidos são produzidos na produção industrial, basicamente, tá? Então, aqui sim, as indústrias são um grande problema. Essa indústria emite esses gases na sua, na queima, para que as caldeiras funcionem. Esses gases são óxidos ácidos, e esses óxidos ácidos reagem com a água, que naturalmente está na atmosfera. Quando esses óxidos reagem com a água, lembra lá, qual que é a definição de óxido? Óxido é todo o elemento que é composto por oxigênio e qualquer outra coisa, e que, quando ele é um óxido ácido, a reação dele com a água forma um ácido. A reação dele com a água formando uma base, como reação, é um óxido básico. Então, aqui, qual que é o grande B, ó? A gente sempre relaciona o problema da chuva ácida com corrosão de estruturas históricas. Não que não seja um problema, é um problemão. Só que o que acontece? Quando a gente está falando de chuva ácida, eu tenho um impacto na agricultura, eu tenho um impacto, e aí em toda a produção de alimentos, eu tenho impacto em todo lugar que tem solo. Então, se essa chuva, com o pH mais ácido, o pH mais baixo, abaixo de 7, cai no solo, ele altera a composição fisico-química do solo e dificulta o crescimento de qualquer planta. Não só da plantação em si, da plantação de soja, da plantação de trigo, etc. Estou falando da plantação de alface, da sementinha de aralcária, tanto das árvores nativas quanto das não nativas. Então, eu tenho um problema na produção de alimentos. Olha que gostoso. E se eu estou alterando o pH, eu reduzo a taxa de crescimento das plantas e isso vai causar impacto na biodiversidade também. Falando sobre inversão térmica, inversão térmica é um processo relativamente natural. Deus abençoe o veganismo. Isso, exatamente, Andrew, por causa dos gases da vaca. Isso, os gases das vacas, eles liberam principalmente metano, tá? Mas a gente tem que lembrar que toda a produção agrícola, a gente vai pegar desde o nascimento, nascimento, crescimento, e para crescer ele precisa se alimentar. Então, a produção de ração também tem o que a gente chama de pegada pegada ecológica, tá? Sua pegada verde, ou seja, o que você deixou para trás. Então, a produção de carne, desde o nascimento, o crescimento daquele bezerro, aí você tem a alimentação do bezerro que está aí no meio, que vai consumir, vai produzir bastante gás carbônico, você tem o transporte daquela carne, você tem a limpeza daquela carne, e tudo isso demanda uma grande quantidade de água e emite uma grande quantidade de gás metano e de gás carbônico, beleza? Então, quando a gente vai fazer a pegada ecológica, ou seja, aquilo que você deixou, o rastro ecológico que você deixou, seja ele da produção de qualquer coisa, você está contabilizando tudo que aquilo foi, que aquilo produziu de poluentes, tá? Não só o que aquele indivíduo, mas tudo que aquele indivíduo consumiu, beleza? Depois eu mando para vocês um site, depois, para vocês fazerem a pegada ecológica de vocês, tá? Então, o quanto vocês impactam no meio ambiente, vocês como pessoas, dependendo da sua, da sua, é, situação, do seu nível de consumo, e etc. Tá? Então, a gente tem aí, a inversão térmica, que é um processo relativamente natural, ele é um processo que acontece todos os dias, só que o detalhe é, quando você tem um lugar que está mais poluído, a inversão térmica vai causar retenção dos poluentes na parte respirável. Então, o que acontece? No dia a dia, quando a gente está falando de lugares que, principalmente aqui, vou colocar, vou trazer para as cidades, a nossa realidade aqui, nas cidades, você tem uma grande quantidade de asfalto, você tem uma grande quantidade de concreto, e essas são as estruturas que absorvem calor, né? Absorvem uma grande quantidade de energia térmica. Ou seja, os gases que estão próximos ao concreto e que estão próximos ao chão, eles são muito mais quentes do que os gases que estão para cima, por causa da retenção de calor que o próprio chão vai fazer. Por isso que a inversão térmica é mais intensa nas cidades. Então, imagina assim, aquela faixa de gases que estão próximas à superfície, tá? Esses gases próximos à superfície esquentam mais. Se eles esquentam mais, eles são menos densos, eles têm uma densidade menor, eles têm uma agitação térmica maior, moléculas mais afastadas, menor densidade. Ou seja, eles são mais leves, entre aspas. Então, o que vai acontecer no final do dia? O gás, esse gás que absorveu a temperatura o dia inteiro, ele vai subir. Quem que está aqui em cima? Os gases mais frios. Só que ao longo do dia, os poluentes foram subindo. Quando esse ar mais frio vai descer, ele traz para baixo todos os poluentes. Gostoso, né? Isso, essa zona de ar frio que gera, que fica na parte de baixo, retém mais poluentes, porque o ar frio aqui embaixo é mais denso e retém todos os poluentes por muito tempo ali. O que que isso causa? Aqui a gente tem um problema, um efeito na saúde humana bem grande, que é a gente respirar poluição o dia inteiro. E aí, galera, além dessa poluição dos gases poluentes mesmo, gás carbônico, gás metano, gás óxido nitroso, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, esse tipo de coisa, a gente ainda está respirando poeira. Essa poeira bioacumula no pulmão, dificulta a respiração. O monóxido de carbono, ele entra no lugar do oxigênio, nas nossas hemácias, então ele consegue entrar dentro do nosso sangue. Então o monóxido de carbono entra no sangue, no lugar do oxigênio, ou seja, você pode morrer asfixiado mesmo respirando. Você respira poeira e além de tudo, a gente respira plástico. A gente já sabia há muito tempo que a gente comia plástico. Inclusive as taxas de aumento de câncer de intestino, essas coisas, tem uma relação bem grande com o nosso consumo de plástico. Mas hoje em dia a gente descobriu que além do plástico que a gente se alimenta, ainda tem o plástico que a gente respira. Tira, mas eu não como plástico. Come. Come. Todo alimento tem uma taxa mínima ou uma taxa aceitável de microplástico. Você nem está vendo, mas está comendo. Você nem está vendo o plástico, mas está respirando. Gostoso, né? E aí, vamos falar do último que é o buraco na camada de ozônio. Acho que a gente vai parar meio que por aqui hoje. O tal do buraco na camada de ozônio pelo menos é um respiro para a gente em termos de problemas ambientais. Por quê? Porque o tal do buraco na camada de ozônio a gente ouviu o cientista e quando a gente escuta o cientista a gente resolve o problema. Olha que louco. A gente estuda quem conhece, a gente estuda quem sabe e resolve o problema. Quando a gente está falando de buraco na camada de ozônio o ápice dele, o ápice do problema foi aí na década final da década de 80 começo da década de 90 porque existia uma grande quantidade quando o céu fica rosa é resultado da inversão térmica muitas das vezes, Gabriel. Porque quando a gente vai falar de inversão térmica esses fenômenos do céu ficar colorido é por causa da poluição. Então, quanto mais poluição sendo retida nas zonas próximas às camadas mais baixas da atmosfera mais tem esse fenômeno colorido. Porque, na verdade, o céu não tem aquela cor aquela cor colorida, linda, vermelha, rosa, amarelo, lá, não tem nada a ver com a atmosfera tem a ver com pelo menos com a atmosfera limpa ela tem a ver com a atmosfera poluída. Tá? Quanto mais poluição mais colorido é o céu no final do dia. Pelo menos alguma coisa boa. E aí quando a gente está falando no tal do buraco na camada de ozônio esse é um processo que ele se dava basicamente por esses gases aqui que são clorofluorocarbonetos. Os clorofluorocarbonetos eles são moléculas volatilizantes então eles facilitam com que as coisas se transformem em gás. Tá? Então ela pegava-se pegava-se líquidos misturavam com CFCs e os CFCs faziam com que uma coisa que era líquida se transformasse em uma parada gasosa. Isso na década de 80 final da década de 80 início dos anos 90 acontecia em praticamente tudo tanto da cozinha quanto da higiene pessoal quanto da produção de alimento em si. A cozinha a cozinha a cozinha mesmo. Galera a galera comia CFCs. Então praticamente tudo que tinha metal assim que precisasse volatilizar se tinha CFCs. CFCs. Então desodorante spray de cabelo coisas do dia a dia tipo aqueles chantilis assim tinha tinha esse tipo de coisa hoje em dia ou pelo menos antigamente né se tinha nos agropóxidos nos fertilizantes porque se transformava aquelas moléculas líquidas em moléculas em moléculas gasosas em moléculas voláteis e facilitava dispersão. O que que acontece? Esse tal desse CFC ele reage com o ozônio e aí vamos lá lembrar voltar aqui um pouquinho. A gente tem essa camada aqui que é a estratosfera segunda camada de baixo pra cima que tem a camada de ozônio. O que que essa camada de ozônio faz? camada de ozônio tem ozônio O3 O O3 ele é uma molécula que reflete reflete ou seja a luz chega nela e ela reflete o comprimento de onda UV ou seja aquele UVA UVB que são comprimentos de onda extremamente extremamente energéticos e que causam alterações na matéria orgânica. Então o ozônio forma literalmente um protetor solar na terra inteira então bloqueio de UVA e UVB Chega UVA e UVB ele bate ali e ele vai embora O que que acontecia com o CFC? O CFC que era usado a torpe e a direito em tudo que era volatilizável chega lá na camada de ozônio porque ele é leve né ele chega lá na camada de ozônio ultrapassa a troposfera chega na estratosfera e o cloro CFC cloro flúor carboneto cloro flúor carbono o cloro se desprendia da molécula de CFC ou se desprende da molécula de CFC e reage com o O3 quando ele reage com o O3 com o ozônio ele fica um óxido de cloro ClO mais oxigênio então a reação entre cloro por carbonetos gera óxido de cloro e O2 gás oxigênio o que que vai acontecer? o gás oxigênio ele desce em direção à troposfera como esse gás oxigênio desce em direção à troposfera ele vai deixando o buraco de onde ele saiu então o que que é buraco na camada de ozônio? é a reação do CFC com o gás do ozônio que tá lá bloqueando a nossa atmosfera bloqueando a entrada dos gases das raios UVA UVB a parte ultravioleta lá da luz quando o cloro reage o oxigênio O2 desce ele é mais denso do que o ozônio então ele desce em direção à troposfera quando ele desce em direção à troposfera ele deixa o espaço de onde ele saiu mais um oxigênio não dá nada mas agora toneladas e toneladas de ozônio sendo reagido e saindo da camada da camada de ozônio gera o que a gente chama de buraco na camada de ozônio e aí o que que acontecia aquele UVA aquele UVB passava muito ou né pela camada o que que aconteceu a gente escutou o cientista bloqueou o CFC lá numa das conferências do clima bloqueou-se proibiu-se os CFC e o buraco regrediu bastante a gente tem algumas coisas com o CFC ainda tem principalmente fertilizante agrotóxico essas coisas aí usadas pelo agronegócio se você odeia o agronegócio mais ou menos mais pra mais do que pra menos mas enfim detalhes da nossa vida e aí galera a gente são nove quatro essa parada dos agronegócios não é que a gente odeia o agronegócio não é que biólogo odeia o agronegócio é que a gente olha e fala meu pra que existem outras alternativas existem outras possibilidades a gente não precisava impactar tanto o meio ambiente como a gente impacta aí a gente escuta assim não senhora mas se não fosse assim a gente não ia produzir alimentos suficientes pra todo mundo galera a produção de alimentos ela é extremamente capaz de acontecer sem a necessidade de usar fertilizante sem a necessidade de usar agrotóxico tá existem técnicas possíveis a vocês terem uma ideia queima-se arroz é muito comum acontecer de se queimar arroz de se queimar grãos no meio da África se queimar grãos no meio sabe de você tacar fogo em milho no meio de países que são extremamente pobres por quê? pra aumentar o preço da safra porque se é um ano que tem uma produção muito grande você tem uma alta produção abaixa o preço então pra não abaixar o preço o cara põe fogo vocês entendem como a gente entrou no nível bizarro assim de consumo e de produção então alimento pra todo mundo espaço pra produzir alimento pra todo mundo tem tem maior parte das plantações que a gente tem aqui no interior do Paraná por exemplo é de soja vocês comem soja torta direito todo dia? não não diretamente quem come soja? vaca então boa parte da produção boa parte não 90% da soja que é produzida no Paraná é pra matar fome de vaca não é pra matar fome de gente você entende o nível que a gente chegou? então enfim a gente vai continuar falando ainda de algumas bizarrices da nossa produção de alimentos pra nossa próxima aula uma delas é a utrofisação de lagos então a gente começa com essa parte aí eu vou falar rapidinho pelo menos a ideia disso aqui tá que é basicamente o seguinte eutrofisação é um processo de alteração da composição química ou física da água que vai causar o aumento ou a proliferação de bactérias bactérias e ou algas esse processo vai impedir a entrada de oxigênio na água mas piora se aumenta as algas por que que diminui o oxigênio é nisso que a gente vai voltar na próxima aula tá porque a gente confunde muito a presença daquela camada verde em cima da água como uma coisa boa e não é tá quando você pega quem mora perto de rio principalmente ali pros lados do zoológico é no zoológico eu uso o zoológico como exemplo porque é um lugar que eu vi que tava bem grosso da última vez que eu passei por lá então aquela região ali de São José você vai passar perto dos lagos são camadas grossíssimas de algas qual que é o detalhe aquela alga não tá produzindo oxigênio pra água lá embaixo o oxigênio é um gás então ele vai volatilizar vai pra cima então lá embaixo tá tudo morto mesmo tendo alga fotossintetizante na superfície lá embaixo tá tudo morto então o processo de ultrafisação ele pode acontecer pelo esgoto quente tá e aí eu vou explicar como é que isso funciona na próxima aula ou de novo pela liberação pela lavagem de fertilizantes pela lavagem de agrotóxicos que chegam até o rio altera a composição fisico-química da água e acelera a proliferação dessas algas e essa proliferação de algas causa uma dificuldade na entrada na solubilidade de oxigênio matando todo mundo que tá ali embaixo asfixiado gostoso né então ó nós a gente fala melhor sobre isso deu vontade até virar vegano é então ó galera é lucro exatamente lucro a ideia é essa quando a gente fala de alterar o seu o seu pensamento de consumo a gente não tá falando pra você ser vegano é sensacional tá eu confesso que eu não eu não sou vegana mas eu evito evito o consumo de carne já há algum tempo né eu pelo menos diminuo diminui bastante nos últimos anos o que que acontece é a gente a gente foi vendido nos últimos anos tanto que a gente tinha essa necessidade louca de proteínas sem pensar de onde essa proteína tá vindo e se a gente realmente precisa dessa proteína tá é ai senhora então você acha bom que a carne esteja 40 reais o quilo não isso é outro B.O. que não tem nada a ver com o que a gente tá falando tá é então quando a gente tá quando a gente fala de repensar a nossa alimentação repensar o nosso impacto ambiental a gente não tá simplesmente querendo que vocês saiam abraçar árvore e cortar tudo que é quanta coisa da sua alimentação mas é pensar um pouquinho no quanto a gente deixa de rastro em qualquer coisa que a gente faz em qualquer coisa que a gente compra em qualquer coisa que a gente consome no dia a dia realmente é quando você altera a sua alimentação você como indivíduo faz impacto claro que faz claro que faz tá então você precisa eliminar a carne da sua alimentação pra você ser uma pessoa boa não não mas se você reduzir se você repensar se você tentar no mínimo diminuir já faz uma contribuição então beleza beijo pra vocês a gente se fala lá na na próxima fora essa quarta na outra eu falo de ultrafisação de rios e lagos provavelmente a gente fica em uma aula atrasadinho mas não tem problema a gente recupera ela na frente beijo pra vocês a gente se vê daqui uma semana e pouquinho